Então vem geral com a mão pra cima, e aí DJ Book, tá naquele padrão? Soltar nóis meu filho! Sua mão pro ar, bolorô, rá, bolorô, rá, 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 rá O pé acelera, cê tá ligado, meu irmão, agora eu fiquei, demorou Nem ia rimar, mas desculpa, já encostei, pode pá, demorou Já não tava nos meus planos, mas como não tá no seu, não me ganha nem em 100 anos Então cê tá ligado, vou chegando bem bolado Faço um freestyle aqui, que todo mundo não fica parado Cê tá ligado, vou passando aqui, nessa fita, pode crer, pode lançar o seu free Só que quando eu rimo, você tá ligado que é, que eu faço tipo uma escola Você falou, demorou, demorou, demorou sua hora de ir embora Se não entendeu assim, pode pá, que não proceder Já que você vem e entra pra matar, hoje você vai entrar pra morrer Você não entende assim, tá ligado que eu faço pra você Fazendo a rima, gastando meu verso, nesse proceder E se proceder, cê tá bem ligado, pode pá, assim vou sagaz Meu irmão, sempre a guerra, com a guerra eu vou com a paz Então pode crer, irmão, demorou, não vai matar Porque agora o Nayang vai chegar pra te destroçar Só que você não entende, por isso que agora cê fica desligado Na guerra de reis egoístas, são pais de família que viram soldados Você não entende assim, então pode pá, que eu faço de finais Hoje eu te mato sem pai Mata sem pai, cê tá ligado, meu irmão, agora cê some Nessa rima, desculpa, agora cê se consome Pode pá, meu irmão, eu nem sou trono, mas eu não sou um rei Eu sou a plebre pra tirar do trono Só que cê não entendeu, aqui você se fudeu Se você é o Tronos, eu te matei, me chamar de Zeus Cê não entende assim, é tipo uma escola Você é o MC da Leste, eu te mato e agora cê vai embora Pode pá, demorou nessa fita Olha só como agora o menor só vem chegar Demorou, é assim, pode pá, não tô parado Cê é Zeus, mas tá faltando eletrificar o estado Você não entendeu, eu rimo aqui nesse instante Eu que sou o menor, o menor que mata os gigantes Você que não entende assim, pode pá, mano, que é o desfalque Já ganhei, vamos ver agora nesse segundo round Você é louco, hein, moleque, tô maluco Aí, por além de rima, acerto minha família, votação Quem gostou das rimas do Nainha, barulho Capitei Quem pensa diferente e acha que quem levou foi o Corvos Barulho? Por vocês, um a zero, Corvos, certo? Mas tudo que vai E quem termina? Você é louco, moleque, tá preparado? É isso, então eu vou chamar aquele grito mais ou menos assim Toarão que te chavava, mas não deixava Será que vai acender, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele cara, mata ele cara É central cara, é central cara Só que você falou que era o Cronos Se prepara porque a rima é muito rara E ela já já dispara Você é o Cronos, só que não usa o cérebro Eu penso por três mentes, então me chama até de cérebro Você não entende assim, você tá ligado Que agora eu faço um rap pra aqueles que é imundo Você não entendeu seu vagabundo Eu faço assim e hoje eu te levo lá pro submundo Pro submundo, pode pá, eu sou sagaz Desculpa, aí menor, são duas cabeças Mas pra eu degolar, desculpa, vai rolar E nessa fita, meu irmão, hoje não tem pra colar Desculpa, aí então, pode pá Você é cérebro, mas desculpa, mano, te falta um cérebro Não pode crer nessa sessão, mano É nessa fita, você é um vacilão Eu sou um vacilão e tô lá aqui pra te culachar Fazendo rima agora, mano, que eu já vou constar Você arranca minha cabeça, então pode pá Eu sou a hidra, corta duas, nascem no lugar Pode pá, eu não tô morto, na verdade nasci no lugar Eu logo taco fogo igual um cê tá ligado, irmão, nessa fita eu vou Pode crer, essa fita pode pá ou não atua Pode pá, meu mano, que eu faço assim E agora, esse que é um fato Você é um menino de fogo, eu que acendo a plateia Mas sou água, pois é, eu que te apago Me apaga, pode pá, cê tá moscando Se tem água, eu vou Cê tá ligado, só surfando Então pode crer, é assim Mano, sem mansões Eu tô rimando em quatro contos Como nas quatro estações Quatro nas estações Ou nos quatro ventos Você não entende assim Essa disciplina Você tá surfando, eu surfo melhor Nesse beat, então cê pode pá Pode me chamar de medida Eu tô surfando em quatro elementos Cê tá ligado, mano, desculpa É o senhor do vento que domina Cê tá ligado, domina essa rima E desculpa, cada verso pra ti é uma chacina Palminhas, palminhas, né moleque Aí, votação por ordem de rima mais uma vez Quem gostou das rimas do meu parceiro Corvos, barulho? Quem pensa diferente e acha que foi o Nayam, barulho? Por vocês, dois a zero, Corvos, barulho pros GMT E aí